Oi galera, acabei de chegar aqui na casa da Dona Maria Francisca e eu vou dar uma passada aqui e eu acho que ela chegou da feira, deixa eu ver, cadê a Dona Maria? Oi Dona Maria, tudo bem? Oi, tudo bem, graças ao meu pai, senhor do universo. Eu tava passando aqui, eu vi que a senhora chegou com uma sacola aí, só tava onde? Eu cheguei agora da feira, fui comprar essas coisas pouquinhas. Pouca coisa aqui? É. Ah, e como é que tá o preço das coisas? Que isso aí? Goma. Goma? Pra que goma? É, pra fazer uma tapioca. Ah. Uma tapioca. Tacacá. Tacacá. Mas não vai ter tacacá, não é? Não. Ah. Mais breve vou fazer um. R$4,50, é? É. É um pozinho branco, é? É, isso mesmo. Não é besteira não, pessoal. Pessoal, esse aqui é goma, tá? Gente, isso daqui é da macaxeira. Ah, tá aqui mais em dia, né? Pessoal, tudo pensa mal das pessoas. Isso daqui é coco. Coco ralado. Ah, coco ralado, é? Igual o meu bolso. Coco ralado. Ovos. Ovos. Olha, esse queijinho aqui, R$6,05. Só isso de queijo? Mostra aí a quantidade pessoal vê. É pouquinho, gente. Tudo tá um absurdo. Não teve patrocínio do YouTube, nada. Ai, meu Deus do céu. Não me faz pra rir. Ah, e que mais? O que que é isso? Alho. O que? Alho. Alho? Olha aí. É, pra colocar na comida. Tinha muita gente na feira, dona Maria? Bastante. O que mais teve aí? Ah, leite condensado. Ih, mas o que que é aquilo ali? Lá, uma meralhinha ali. Ah, isso daqui são minhas adoráveis pimentas. Ah, agora sim, meu patrão. Pimentas. Já até furei aqui. Isso daqui são pimentas malagueta. É quilo, mas o que não tem quilo aqui? É só umas pimentinhas mesmo. O quilo é R$30,00, mas só um pouquinho. É, só um pouquinho. Hum, essa daqui o quilo é mais barata. Porque, olha, é quanto é que custa. Ah, o quilo R$22,00. É muita pimenta pra pesar o quilo. Então, como eu tava falando, cachorratil, é... Isso aqui é um quilo, mas é muita pimenta pra pesar um quilo. É verdade. Não é verdade? É, porque eles compram pra revender. Aí coloca nessas bandejinhas, coloca esse papel aqui, que eu não sei o nome. Ah, é, pois é. O que mais tem aí, dona Maria? O que é que é o negócio? Tem essa daqui também, olha. É, você já mostrou. É a máscara. Ok. E aquele... É, isso aí. Isso daqui é o colorau, que é feito com um fruto chamado uruku. Pode fazer uruku em líquido e faz esse colorau, assim, que dá uma coisa ao alimento. Tá, mas sabe o que é? Eu tava passando e eu vi no saco umas mangas. Ah, o tava passando? É. Esse daqui é uma pimenta do reino, que eu já compro batida. Aham. As mangas. Ah, agora sim. Coloca aqui, dona Maria, pra gente... Mas essas daqui ainda não são o tipo de manga que eu gosto. Eu gosto da manga simples. Que é, chama o manga fiapo. Que tem muito lá pela Praça da República. E nesse tempo elas estão caindo. É? E esse daqui é um fruto chamado abil. Voltando aqui, a... Isso aqui é manga também? Não, isso aqui é um fruto chamado abil. Abil? Em alguns países conhece e tem, que eu já vi no vídeo. Bonito, né? Muito bonito. Bonito, né? Ah, tá aqui a manga. Ele tem tipo uma resina, que dá assim, prega na boca. Então, antes de eu comer, eu passo um pouquinho de óleo na boca. Ah, isso aí é lenda. Não é lenda não, meu querido. É meu... É dentro. Parece que tá colando, né? Na mão. Ó, tem bastante abil aqui, ó, né? Eu ia comprar banana aqui também, só que o fruto não deu. Aham. Opa, quase caiu abil aqui, gente. Então, vamos lá. Eu ia comprar banana, como eu tava dizendo, só que o dinheiro não deu. Então, igual aquela música, pode embarcar a panela aqui hoje, o dinheiro não deu. Vamos abrir um abril. Abri, ó. Abri um abril. Ô, meu Deus. Abrir. O abril? É. Vou mostrar aqui. Agora. O que é isso aí, dona Maria? É um pouco de óleo que eu passei na faca. Hum. Vamos lá. Então, passou óleo, passou óleo, foi... Colocou de óleo na faca, olha. Minha mão só tá óleo. Assim ele não prega. Aham. Eu não vou comer agora, porque eu vou colocar pra joar. O cachorro tá feliz, né? Olha, olha aí, gente. Quem tem um lugar, pode plantar que essa fruta é saborosa, faz bem pra saúde. Pra pele. É muito boa. Ela é muito boa. Hum. E é muito docinha também. Tá R$6,00 o pacote. R$6,00? R$6,00. É R$6,00 o pacotinho dessa fruta. Hum. É doce, né? Muito. A primeira vez que eu como. Vai querer que eu passe a manga também? A manga todo mundo conhece, mano. Hum. Pode comer esse lado aí. Se quiser passar um pedaço de manga, o pessoal vê. Pois é, gente. Eu gosto de umas mangas muito assim, saborosas. Não é desse tipo. Mas essas daqui também é boas. O nome dessa manga, manga bakuri. Ah, olha. É bonita, hein? É manga bakuri o nome dela. Você pode até comer logo essa, meu filho. É muito boa. É que eu vou comer em casa. E também sei que não perguntou se alguém está patrocinando as minhas cobrinhas. Vou ver se o pessoal de casa comprou manga também. Hum. Muito bom, gente. Olha. Então era isso. É só mostrar as mangas aqui. Ainda não é. Manga, manga, mas... Opa. Opa. Mosquito. Vamos lá. Tem vários tipos de manga. Favos de mel. Tem a manga comum, da que eu gosto. Tem a manga, é... Como é mesmo? Meu Deus. Manga rosa. Se eu morasse numa casa que tivesse um quintal, eu ia apresentar os avios e também o carocinho da manga. Hum. Então tá. Se levar aquela casa que nós morávamos... A gente não. Que tinha bastante fruta, tinha jambo, tinha gapa amatoria, tinha goiabas vermelhas. Então, gente, é isso. Manda um abraço pro pessoal aí. Se você viu o vídeo até aqui, se puder dar um like aí, por favor, tá bom? Um beijo a todos, meus queridos amigos. Sempre são muito educados e gentis. De todos os países. Valeu.